Fala, Flamengo Palmeiras. Você está falando que é Ednei. Tenho 18 anos, jogo de atacante e ponta direita. Fiquei sabendo do jogo contra o Palmeiras no Paulista do ano de 2021. A gente fez um jogo lá em Guarulhos. Aí despertou o interesse no treinador Paulo Vitor. Só que ao longo dessa temporada eu voltei para o São Caetano. Fiquei lá, terminei a temporada. Joguei a Copinha por lá. Comecei a jogar o Paulista do A2, profissional. Aí depois eu vim para cá, que é um interesse muito grande, o Palmeiras. Fiquei muito feliz, vim para cá. No dia a dia muita diferença, né? Estrutura, os treinos mais intensos. Para me ser adaptado foi um pouco complicado no começo. Me adaptar aos treinos, aos jogos. Mas ao longo disso eu vim me adaptando rápido, rapidamente. Consegui fazer o que o treinador queria, esperava de mim. Consegui mostrar para ele nos jogos. E estamos aí, firme e forte. Minha característica é profundidade. Uma atentativa veloz. Um jogador que me inspiro muito é o Dudu. Um jogador que me inspiro bastante. Sou muito fã dele também. E tento fazer o máximo que ele faz dentro de campo. Quando eu cheguei aqui, a galera me conheceu como Ney Bahia, né? Como lá no São Caetano me chamaram também Ney Bahia. Só que ao longo disso, colocaram o meu apelido como Edna Traoré e tal. O que é isso? É isso. Estou muito focado na Copa São Paulo. Não só que o meu, mas todo o grupo também está focado na Copa São Paulo. Fazer uma boa temporada, uma boa Copa São Paulo para se permitir buscar o bicampeonato.